Eu quero ser a Miss Brasil porque eu quero ter a honra de representar o meu país no Miss Universo. O que me deixa irritada é grosseria, que faz parecer que o ser humano retrocedeu como pessoa. Graças a Deus, eu não tive uma grande decepção na minha vida e espero não ter. Eu pensei em ser Miss a partir de um convite e depois comecei a pesquisar e me apaixonei pelo mundo Miss. A primeira impressão que eu acho que a pessoa tem de mim é alegria, porque eu sou uma pessoa que eu vivo sorrindo. Daqui a 30 anos, eu me imagino uma pessoa bem sucedida e muito feliz. Pra mim, um homem é ideal, ele tem que ter inteligência e confiança. A minha família, pra mim, ela é tudo, ela é meu porto seguro.